Olá pessoal do YouTube, eu sou o Olavo, proprietário da loja Parada da Panela e hoje nesse dia chuvoso eu vim mostrar um pouco da loja atualizada para você agora em janeiro de 2023 vou mostrar um pouco de tudo, essa loja física, nem tudo que está aqui vende na internet mas você que é da região, passa a conhecer. Aqui a gente está na parte externa, onde fica o todo, hoje está chovendo aqui nós temos uma variedade grande de churrasqueiras, fugareiro, churrasqueira abafo, churrasqueira portátil de alumínio fugareiro pratacho, a gente tem aqui também espetos de fogo de chão a gente tem grande variedade de portáteis, portáteis a gente tem demais essa aqui mesmo é uma a álcool que a gente tem, aquela é uma de ferro, a brasa esses daqui são fornos, fornos para você fazer na tua casa a churrasqueira embutida aqui churrasqueira parrilha, esse modelo também especial a gente trabalha também com fogão industrial, aqui tem alguma coisa montada, mas não está tudo aqui a gente colocou algumas linhas da linha industrial olha ali, tacho de aço carbono, que é mais recomendado para fritura mais a seco, uma fritura tipo um porco, alguma coisa que você queira fritar assim dá para fazer fritura banhada também, aqui a gente vai ter os tachos esmaltados são aqueles tachos para fritura banhada, para pastel, para você ver ali o óleo sempre bem limpinho ali ó, a gente tem o nosso freezer ali, que a gente vende água a um real para a galera que está passando aí para atender ali a gente tem alguns penduráveis para você decorar a tua casa, bem bacana pingômetro para você presentear vamos vir aqui, vir aqui já, essa daqui é a pré-moldada hoje com certeza a parada da panela é um dos maiores vendedores desse modelo churrasqueiro aqui da região, a gente compra bastante, temos uma condição bem especial temos uma parceria muito bacana com o nosso fornecedor vem para cá já entrando aqui na loja, você vai ter essa primeira parte aqui que são as panelas de barro, essa panela de barro a gente busca lá no Goiás a legítima, é a melhor panela de barro do Brasil ela é feita à mão, artesanal só a gente tem aqui na região, é um produto muito diferenciado vindo aqui ó, a gente já vai ter a parte da pedra sabão essas daqui são feitas também em Minas, elas são não de Goiás panela muito bacana, muito indicada para fazer molho, 100% atóxica, tudo mais muito boa, ela mantém quente, é um produto bem bacana eu estou com o microfone e a Jaque não está participando por causa disso vocês estão vendo a mãozinha dela aqui você já entra na parada da panela, essa parte de ferro, mas que ainda não são as panelas a gente está meio bagunçado aqui hoje, mas aqui a correria do dia a dia aqui é muito movimento tem hora, aqui a parte industrial, que a gente atende muito restaurante, bar, lanchonete fazenda, cantina de fazenda olha o tamanho dessa criança, desse bulho então aqui na parada da panela a gente tem toda essa linha bem completa aqui a gente já entra para a linha uma parte de churrasco misturado aqui, então você vai ter vários pegadores, maçarico, mais pegadores alguns conjuntos de faca, essa daqui que é uma grelha teflonada para você usar em cima da tua grelha essas daqui que são frigideiras para legumes, mais frigideira para legumes alguns utensílios aqui, fugareiros para camping, para quem gosta de acampar amassador de latinha, aí a gente aqui, vindo para cá, a gente já tem as conchas escumadeiras, os pegadores grandes para quem faz fritura peneira, mais pregador grelhas em todos os tamanhos, olha aqui, mariquinha para você fazer em grande quantidade colher, aqui você passa a ter os espetos grelha elevatório toda essa parte de grelha, a gente trabalha com grelha de alumínio e grelha de inox e também fazemos grelha sob encomenda então vem para cá essa é a primeira parte assim essa parte ela é meio aberta a gente tem novidades aí com relação ao ponto aqui a gente tem aqui esse fogão também lindo aqui, que é esse fogão esmaltado temos até um cilindro aqui de moer cana de açúcar agora entramos aqui Parada da Panela, ela é uma loja de rodovia então a gente tem algumas coisas para dar apoio para quem está na rodovia um salgadinho para a pessoa pegar uma bebida para a pessoa beber se está com sede então a gente tem isso daí mais para dar apoio o cliente entrou aqui, está com fome, está cansado, está na estrada aqui hoje chegou reposição de lá do depósito nosso a gente vai abastecer, o pessoal está aqui fazendo um mutirão aqui a gente já entra com essas facas artesanais vamos falar dela essa daqui, escrito família, olha que peça linda essa daqui dá para mandar pela internet chama as meninas no zap aí e vamos aproveitar mais modelos lindos aqui tem uma variedade grande vem para cá aqui a gente já começa com a linha de produção da Parada da Panela aqui mais tamanhos de frigideira frigideira peças de interflon bastante peças de interflon a gente tem uma linha completa aqui no meio tem esse cilindro aqui aqui a gente estava ontem fazendo foto preparamos aqui, está bem bonita essa parte olha que legal isso aqui é uma ideia que a gente tem também no Instagram da Parada da Panela Churrasco então dá uma olhada que bacana que ficou isso aqui isso aqui foi a Bruna que fez não foi a gente acho que em parceria ali com o Igor se eu não estiver enganado então tudo isso aqui que você está vendo nessa mesa inclusive esse fogão você tem na Parada da Panela é que está cada coisa num canto e a gente fica meio perdido então você pode ver olha que bacana isso aqui é uma cumbuquinha de ferro fundido com dois ali para você pôr o molho aqui ela acompanha a madeirinha também ali você tem uma panelinha tripé aqui você tem uma frigideira essa frigideira é uma frigideira gourmet que pode ser levada dentro da churrasqueira aqui você passa a ter a churrasqueira porquinho olha que gracinha ela é a brasa você pode usar ela tanto com a grelha quanto com a chapa olha que bacana aí aqui estão os spots aqui de luz mas eu vou tirar aqui aí aqui você tem toda essa linha de utensílios para te apoio para você na tua cozinha bambu, nylon, silicone, cores diferentes pegadores, bastante coisa vamos continuar aqui agora aqui ó já dá uma afastada tudo aqui é produção nossa tudo aqui ó tudo aqui lá também ó tudo produção nossa separado por cor tá? então a gente está aqui com o azul novo o azul antigo o preto o rosa o amarelo tudo aqui então aqui a gente separa é muito item você vai encontrar 90% sempre tem em estoque né? a gente ah, deixar claro a parada da panela funciona todos os dias da semana inclusive sábado, domingo e feriado aqui em cima já que eu mostro lá para ele essa aqui é a maior panela de pressão que existe no Brasil ela é para 35 litros você encontra aqui depois a gente tem essa daqui de fechamento interno grande depois nós vamos ter as de travamento externo tá? 10 litros travamento interno 12 litros travamento externo as travamento externo com teflon inox aquela de inox é sensacional e depois a linha de panela de pressão da parada da panela tá? olha que lindo pode ficar tua cozinha aqui virando para o outro lado atrás daquela prateleira aqui a gente vai ter uma variedade de formas assadeiras para você que é confeiteira que gosta de bolo que gosta disso tudo essa daí é uma decoração com teflon por dentro essa daqui aquelas aquelas altas olha essa daqui que diferente ela é piscininha de coração então o bolo vai ficar esse buraco aqui onde você vai encher de recheio temos aqui também essas pequenas que é tudo fabricação própria tem essas daqui que é de torta né tem elas com fundo falso também tem elas mini de torta tem elas mini de coraçãozinho olha que legal forma de bolo com tubo assim de diversos tamanhos desde a pequenininha até a gigantona assadeiras grandes boas né ali tem as forminhas de bauru pilãozinho essa daí é a tradicional antiga velha e boa né essa daí nunca fica velha a clássica né então vamos lá vamos comigo aqui aqui a gente tem uma linha da tramontina bem bacana de facas e utensílios com cabo e madeira muito bacana produtaço aqui a bruna também acho que com a filha do Igor preparou essa mesa mais rússica para vocês verem panelas de ferro panelas de pedra olha aquela lareira ali já mostra ali embaixo para a galera olha a lareira bacana né aqui tem uma parte de panela avulso e essa da infinitus né que é uma panela bem pesada bem bacana aqui você tem toda uma linha de avulso teflon olha só muito boa essa panela olha o tamanho olha a espessura dela aqui você tem a nossa linha de esmaltado né que é aquela ágata lembra aquela caneca da sua avó de eleaço né esmaltada por dentro por fora tem a chaleirinha tem as canecas aqui você vai ter toda a linha de avulso de fundido linha de avulso borda linha de avulso do fundido tradicional virando aqui os jogos de panela de alumínio fundido jogos de panela da parada da panela jogos de panela com cerâmica com inox tudo aqui panela de ferro aqui embaixo bem bacana linda essas panelas de ferro bastante modelo dela tem essa aqui que é o forno holandês bacana forno holandês bem legal fazer pão isso aí aqui a gente tem mais frigideira mais frigideira essa frigideira é stone por dentro é muito boa aqui ó segue eu aqui Jack olha aqui o tamanho e a quantidade de frigideira que você tem a variedade que você tem de frigideira certo e aí pessoal estão gostando deixa o like aí no vídeo fala se vocês gostam desses vídeos aí que a gente vai fazendo mais pra você tá esse tá no youtube e eu provavelmente te chamei em alguma outra rede social agora chegamos mais ou menos na metade da loja parte de panela essa parte aí toda já foi vamos entrar nos acessórios pra tua cozinha não é só panela esse é o menino Igor vai ficar famoso no youtube então aqui a gente começa a ter talheres processadores máquina de nhoque cascador de abacaxi triturador escovinha de pia caneca caneca térmica mais caneca térmica talheres eles estão arrumando ali tá vindo mais mais talheres conjuntos de faca conjunto de de pizza conjunto de pizza os cepos de madeira que estão aqui escondidinho ai é que é muita coisa gente e não cabe não cabe olha esse aqui que lindo não cabe esse aí mesmo só tem quatro ai vou deixar ele lá no fundo porque não tem jeito legal né está lindo aí ó esse love fábrica de coxinha cortador de cebola suporte para papel suporte para panela aquelas tampas de de silicone sabe aquelas tampas de silicone batata chips de microondas fazedor de hambúrguer pedra para afiar faca está vendo quanta coisa tem na parada da panela olha esse conjunto esse conjunto também tem pouco chama a gente lá no whatsapp partindo para cá a gente passa a ter essas outras coisinhas assim ó esse aqui é porta tempero olha que lindo esse porta tempero e já vem com os temperos tá esse aqui dá para mandar para o Brasil não sei se está no site olha esse aqui ó o sal e o sal grosso olha aqui ó para você deixar tudo organizadinho olha que bacana né tem esses daqui que vem vazio que você pode comprar só o suporte e aí você está lá cozinhando você pega o que você quer solta vem fixa de novo bem bacana né tem esse galeteiro aqui também que tem bastante para você deixar bonito aí na sua mesa aqui em cima você vai ter os filtros de barro olha aqui olha isso aqui que presentão para o teu pai marido esposo olha aqui ó esse é de para pegar petisco e o de trás é o garfo de corte seguindo aqui ó colher de pau não falei delas viu mas é aos montes de tudo quanto é tamanho ó aqui a gente começa nas tábuas artesanais em IP madeira pura 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 essas tábuas não tem um formato padrão elas tem tipo em nenhuma cor padrão então esses produtos a gente às vezes fica meio assim de colocar no site sabe aqui a gente tem uma cachaçinha de lembrança um copinho de lembrança para a pessoa levar aqui pilão aqui a gente tem umas tábuas bem bacanas tábua redonda tábua para queijo aqui a gente passa a ter também oi aqui a gente passa a ter também as tábuas de bambu temos também aqui olha que legal churrasco cerveja e viola 119 reais tá vendo bem legal para você pendurar decorar sua casa tem as tábuas comuns também as tábuas de plástico são mais de 10 mil itens nessa loja parecendo loja de turco esses daí são talheres avulsos alguns são pontas de estoque que estão finalizando chama as meninas aí no ad se você gostar quiser conhecer mais esse produto mais conjunto de faca ali continuando aqui começa a parte de plástico a gente trabalha muito forte com a linha da ozeia a gente tem bastante cores a gente tem muita coisa deles aqui a gente se especializou bastante tá sempre repondo inclusive hoje chegou mais coisa aqui aqui você vai ter uma parte de facas de cozinha tá essa faca laser aqui esse conjunto a laser é muito bom essas facas a laser aqui são muito boas são facas pra cozinha que você vai ter um investimento relativamente baixo e um retorno muito bacana essa é uma tesoura também bem bacana eu tenho na minha casa ela tem diversas funções é uma tesoura profissional pra quem quer ter na cozinha uma faquinha diferente né esse aqui mesmo é um conjunto de garfo e faca pra quem gosta de acampar esse aqui é um outro pra quem gosta de acampar também que desmonta que a gente tem uma bomba de tererê aqui aquela manta antiaderente que eu mostrei lá fora acendedor chara pra afiar tem esse canivete aqui tem outros modelos faca jumbo pra quem gosta de churrasco esse afiador de faca é muito bom fácil com ventosa de usar tem esse daqui também que são aquelas faquinhas pequenas pra legumes é bem legal virando aqui a gente vai ter esse jogo de panela que dá pra ir em fogão de indução ele é um fogão é um preço bem acessível ele tá 329 esse conjunto e ele vai no fogão de indução mais alguma coisa aqui de ágata toda essa linha de ágata aqui vai em fogão de indução continuando aqui tem mais plástico de diversos tamanhos lá em cima tem modelos maiores tudo muito apertadinho continuando aqui nos plásticos passando o plástico a gente tem uma parte dedicada aqui a garrafa térmica certo e depois começa a linha de cerâmica e porcelana essa é a linha que a gente chama de fofuras da Jaque muito carinho a Jaque que tá gravando aqui alguma coisa de vidro né vidro normal copos taças canecas bastante coisa aqui no fundo mais alguma coisa de taça de bota de caneca aqui tem de novo as panelas de barro expostas ali uma parte de porcelana alguma coisa de refratário aqui também que legal essas daqui podem ir ao fogo são porcelanas refratário a peça dessa 49 reais a gente sempre trabalhou com preço muito justo sempre buscamos comprar bem pra poder vender bem aqui alguma coisa de taça de cristal inclusive essa taça de cristal ta com preço muito bom é preço antigo ainda preço antigo certo eu acho que eu mostrei a loja toda então é isso ai pessoal eu fiz esse tour rapidão pela parada da panela pra você ter noção do que você vai encontrar aqui essa loja fica em Cambé nós estamos aqui do lado de Londrina então a gente fica aberto de segunda a sexta das 8h às 19h de sábado das 8h30 às 18h e domingo e feriados das 9h da manhã às 18h da tarde beleza um abraço e até mais e aí e aí